Música Sejam bem-vindos ao canal Arduino Brasil, meu nome é Lucas Meu nome é Felipe E agora neste vídeo nós trataremos a Semana Assombrada Que é devido ao Halloween Então hoje a gente vai estar fazendo a abóbora iluminada Que a gente fez com o Arduino e alguns LEDs RGB Esse vídeo foi patrocinado pela Arduino Land Espero que vocês gostem do nosso novo vídeo e vamos lá Essa é a abóbora que a gente fez, a gente colocou papel celofone dentro Os LEDs RGB por dentro Aqui é o olho da abóbora, como vocês podem estar vendo Essa é a boca, a gente fez cortes nos olhos e na boca A gente comprou essa abóbora, a gente tentou comprar uma abóbora de verdade Mas a gente não encontrou Então aqui, ó, você pode ver que a gente passou fita isolante por dentro E é porque ficava muito transparente e a luz do LED saia muito Aqui dentro você pode estar vendo o LED RGB Eu vou estar pegando aqui agora e abrindo Para vocês verem como que está Ali o LED RGB Acoplado ali atrás com os fios dos jumpers Que vão estar saindo direto lá atrás Na placa Arduino Uno que a gente usou Aqui a gente fez um furo atrás da abóbora Para estar colocando esse Arduino Com os jumpers lá para dentro E aqui já está pronto Então galera, a gente vai estar disponibilizando para vocês A programação, o esquema A programação vai estar na descrição do vídeo Você pode entrar lá e baixar depois, tá bom? A programação vai estar na descrição do vídeo A programação vai estar na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se inscreva no nosso canal Divulgue o nosso canal Curta a nossa fanpage E siga o nosso Instagram e o nosso Twitter E durante toda a semana terá vídeo novo Sobre a temática Semana Assombrada Então, se restou alguma dúvida Você pode estar nos perguntando nos comentários Tchau, tchau, tchau